O contorno para essa equação, que vocês citaram algumas delas aqui, que uma vez resolvidas, eu acho que a gente consegue destravar completamente essa formação ali. Por exemplo, a questão de energia, a utilização de termoelétricas, embora forneçam energia, logicamente seria muito melhor ter o linhão ali conectado, funcionando 100%. O governo federal, dentro desse relatório que a gente vai fazer a respeito dos Yanomambos, a respeito daquela área, que sirva de exemplo para que também apoie, não só em saúde, mas em alimentação, mas também na questão da educação. Com a palavra pela ordem, senador, astronauta Marcos Pontes. Obrigado, presidente. O meu comentário é retornando ao assunto que foi tratado pelo senador Eduardo Girão, com relação à descriminalização do uso de drogas. Eu sou de São Paulo, eu conheço ali a região da Cracolândia e para aqueles que nunca viram o que a droga faz na vida de uma pessoa, de uma família, eu recomendo que dê uma olhada lá para ver realmente como que muda a vida de uma pessoa e como que essa pessoa se torna um escravo de drogas. Eu acabei de vir da Coreia, da Coreia do Sul, e eu vi o cuidado que eles estão tendo para ter o desenvolvimento de inteligência artificial com toda a sua amplitude, lógico que com o respeito à ética, utilização, etc., mas com todo o cuidado de não barrar essa tecnologia. Ela já está operando entre nós em todos os lugares e vai ser cada vez mais e precisa passar por aqui. Essa é a comissão que realmente trata desses assuntos. Não sei como foi falado pelo senador Rodrigo Cunha, não pode pular a etapa, a gente tem que passar aqui. E nós estamos aqui justamente para defender esse ponto junto com o presidente. Obrigado. O Marcos Pontes. Obrigada, Leandro. Meu presidente, penso para também parabenizar a senadora Daniela e a todos que participaram desse acordo, que realmente eu também estava bastante preocupado com a questão de tirar recursos do sistema S, S, eu sou oriundo do sistema S e sem dúvida nenhuma aquilo me preocupava demais. Eu tinha inclusive duas de um requerimento, emenda para justamente contra lá o artigo 11 e 12, mas eu acho que ficou da melhor maneira. Eu acho que isso que faz funcionar as coisas por aqui e com todos felizes. eu também estou feliz nessa situação. Muito obrigado e que nós tenhamos muito sucesso, tanto para o nosso turismo, para o nosso setor de eventos e também para o nosso sistema S. Obrigado. Obrigado. Eduardo Herde, que estava no poder desde 1º de abril de 2021, porém sofreu promoção de desconfiança do parlamento em dezembro de 2022. Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma